Fala aí, torcida! A gente tá de volta com o nosso canal Vamo Vasco! É, meus amigos, hoje foi dia de apresentação no Vasco, dois reforços contratados foram apresentados oficialmente. Vamos falar desse assunto, vamos falar aí do interesse, o forte interesse do Vasco no Gustavo Cuejá. O Globosport.com trouxe aí a informação de que o Vasco trata o Cuejá como uma grande prioridade na janela de julho. Muito possivelmente o colombiano será reforço do Vasco. Também vamos falar de um velho conhecido do Vasco que pertence ainda ao Vasco, que está jogando futebol chileno. O Vasco deverá receber uma grana com esse jogador. Fique até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Já vai deixando o likezão aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos, Vasco! Bom, pessoal, hoje o Vasco apresentou oficialmente aí duas contratações, né? Dois reforços contratados. Os dois últimos jogadores que o Vasco trouxe aí pro Campeonato Brasileiro. Pelo menos até a janela de julho, que é o volante Matheus Cocão. E também o meu campista Gabriel Carabarral. Esses dois jogadores aí foram apresentados hoje oficialmente. E há grandes chances desses dois jogadores serem utilizados na partida contra o Bahia. Principalmente o Carabarral, jogador aí que veio pra função de meio campista. Aquele meio central ali que o Vasco não tem hoje no seu elenco. Meio de criação. O jogador bate bem na bola, tem um bom passo. Com certeza vai agregar aí muito aí ao Vasco. Tomara que dê certo. Matheus Cocão chega aí com a grande rejeição do torcedor vascaíno, né? Não viu nenhum sentido na contratação do jogador. Na entrevista coletiva o jogador tava bem nervoso, cara. Tava até rindo na entrevista coletiva dele, que foi muito engraçada, foi hilária. Mas vamos torcer pra que dê certo, né, cara? Desejo sucesso aí ao jogador, né? Vamos torcer pra que ele cale a boca de todos nós que criticamos o jogador, né? Com certeza, assim que o Vasco der a primeira oportunidade a ele, né? O Maurício Barbieri colocar ele pra jogar, a gente vai entender como que joga esse jogador. Disse na entrevista coletiva que gosta de jogar como primeiro volante. Também pode atuar como lateral esquerdo e também como segundo volante. Só que a função dele é como primeiro volante. Ele até falou sobre as críticas que ele vinha recebendo lá no Náutico. Devido ao jogador não ter um passo tão qualificado assim, um jornalista questionou isso ao jogador. Ele falou que realmente recebeu muitas críticas no Náutico e que agora é uma nova fase na sua carreira. Vamos torcer pra que dê certo, né, cara? Eu acho difícil, mas é o que resta aí ao torcedor, é apoiar o jogador. O Gabriel Carabajal falou aí que gosta mais de atuar um pouco mais como meia-esquerda. Função que é um pouco parecida com a que o Alex Teixeira vem desenvolvendo aí, vem desempenhando com a camisa do Vasco. Pra deixar aqui bem claro, o torcedor, o Gabriel Carabajal chega aí com um contrato até o final dessa temporada, vindo de empréstimo do Santos com opção de compra. E o Matheus Cocão vem com um contrato também de empréstimo até abril com o Vasco. Deixa aí nos comentários se te agradou essas duas contratações. O que você acha desses dois nomes, dois reforços contratados e anunciados oficialmente pelo Vasco? Bom, pessoal, hoje tivemos aí grandes novidades envolvendo transação de jogadores, né, contratações e também até saída de jogador que pertence ao Vasco, mas que não está no Vasco. É o caso aí do meio atacante chileno, Palácios. O jogador pertence ao Vasco, tem contrato ainda com o Vasco, porém ele foi emprestado ao colo-colo nessa temporada devido aí à péssima fase que ele viveu com a nossa camisa na Série B do Campeonato Brasileiro, onde o jogador não conseguiu se firmar e não correspondeu ao investimento que o Vasco fez na sua contratação. Se eu não me engano, foi um pouco mais de 8 milhões de reais que o Vasco investiu para tirar ele do Internacional. O jogador foi bastante criticado pelo torcedor vascaíno por não render dentro de campo. Quando entrava como titular, ele entrava muito apagado nas partidas, né, cara? Você via realmente que ele estava em campo quando ele era substituído. Tanto que, se eu não me engano, ele fez apenas um gol com a camisa do Vasco, foi um golaço de falta, né? Em dezembro do ano passado, com a chegada do Maurício Barbieri, o jogador estava no elenco do Vasco, porém existia uma possibilidade de transferência para o colo-colo. O colo-colo fechou a contratação do jogador por empréstimo e o Vasco estabeleceu uma cláusula no contrato que, caso o jogador atingisse metas lá no colo-colo, o clube chileno teria que comprar o jogador. Essas metas estão a um passo de acontecer, já que o atleta hoje é o jogador mais importante do colo-colo, é o principal jogador do time chileno. Muito possivelmente, o colo-colo exercerá a compra do jogador. Não existe nenhuma chance dele retornar ao Vasco nesse momento. Vale ressaltar que essa venda aí do Palácio vai representar uma nova receita em breve para o Vasco para poder reforçar a equipe aí, quem sabe, já no mês de julho, em trazer reforço aí para o Campeonato Brasileiro. O jogador que tem contrato com o colo-colo até dezembro desse ano não deverá retornar ao Brasil, como eu disse, após o fim do seu empréstimo. Ele deverá continuar lá no colo-colo. Vale ressaltar que além dessa grana aí do colo-colo, o Vasco também deverá receber aí o dinheiro da venda do Andrei Santos por cerca de 12 milhões e meio de euros para o Chelsea. A negociação não estava prevista no orçamento traçado em novembro do ano passado. A eliminação precoce na Copa do Brasil também gerou mudanças no orçamento. E esse dinheiro aí do Andrei Santos se virá também para o Vasco juntar com aquela grana que foi investido no início da temporada, com as contratações, mais de 100 milhões. E somado tudo isso aí, o Vasco vai ao mercado para tentar contratações de jogadores. E a principal contratação que o Vasco deverá fazer no mês de julho, pelo menos até agora, que a gente tem informação, é o do volante Cueja. Informação, inclusive, trazida pelo Globosport.com. Hoje à tarde, minutos antes de eu vir gravar esse vídeo, saiu aí essa informação. De acordo com as informações, o Vasco ainda não tem um número definido para as contratações, de quantos jogadores chegarão aí no mês de julho. Porém, o nome que está na pauta do Vasco, que é o principal da lista, é o do Gustavo Cuejá, jogador que não irá permanecer no Al-Hilal, lá da Arábia Saudita. Muito possivelmente, deverá retornar ao futebol sul-americano. E a gente espera que ele seja jogador do Vasco. O Vasco monitora esse nome. Além de ser um desejo também do técnico Maurício Barbieri. Ele já trabalhou, inclusive, com o nosso treinador, lá na Mulambada, e também com o Abel Braga. O volante também agrada muito ao diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Houve contatos no final do ano passado, mas os valores inviabilizaram a negociação devido ao jogador ter contrato ainda com o clube saudita. Uma situação que até agora é considerada um pouco difícil. E no momento, o Vasco observa com interesse o jogador. Com certeza deverá fazer aí uma proposta oficial para contratar o jogador aí em julho. Eu acho que o Vasco não pode perder tempo e tentar resolver essa questão o quanto antes, já que ele não vai permanecer lá na Arábia Saudita, porque vai chover de time interessado aí no Cuejá. Ontem a gente já tinha falado desse possível interesse do Vasco no jogador, e também trouxemos aqui que o Internacional e o Corinthians também demonstraram interesse no jogador algumas semanas atrás. Pode ser que o Vasco tenha concorrentes pesados aí para tentar contratar o meio campista colombiano, o volante aí que com certeza chegará para ser titular do Vasco. Ele deve ser tratado aí como substituto ideal do André Santos, que no meio do ano deverá retornar ao Chelsea, né, e fazer, enfim, a sua estreia lá no clube inglês. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas duas situações envolvendo o Carlos Palácio, o jogador que está lá no colo-colo, que muito possivelmente não deverá retornar ao Vasco, e o clube chileno deverá comprar o jogador, e também a situação do Gustavo Cuejá, que ficará livre no mercado. Hoje é tido como uma grande prioridade do Vasco, e o torcedor espera que tenha um final feliz e que ele seja nosso novo volante aí. Para o restante dessa temporada de 2023, a gente também espera a contratação do Camisa 10, que até agora a gente não faz ideia de quem será esse jogador. Se falou bastante do Ramos Rodrigues, entre outros nomes, Isco, Papu Gomes, nomes confirmados também pelo próprio Paulo Brax, naquela entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele confirmou que o Vasco teve interesse nesses dois jogadores, mas com certeza a parte financeira inviabilizou qualquer tipo de negociação com esses dois atletas. Vamos ver se agora, no meio do ano, vai voltar, Antônio, algum desses nomes aí, e o Vasco, enfim, trazer também um camisa 10 de ponta, um camisa 10 de peso, que vai chegar e comandar o meio-campo do Vasco. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por deixar até o final, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho, tamo junto, forte abraço, é nóis!